Fala galera, aqui Ken, falo vagabos manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar então falando da atualização que vai acontecer amanhã, tá? Porque o game já avisou o horário no Twitter Olhem só, a atualização 21.50 está programada para ser lançada amanhã dia 30 O período da natividade vai começar por volta das 5 horas da manhã no horário de Brasília E o paramento de partidas será desabilitado com 30 minutos de antecedência E eles comentaram ali, observação, nessa atualização colocaremos as listas de partidas de impostores no cofre Ou seja, o modo impostor vai ser removido do jogo basicamente, depois de um ano ainda é disponível Só então um lembrete importante, tá ligado? É um modo que muita gente gosta para pegar experiência principalmente Talvez a Epic Games vai colocar no cofre por algum motivo específico, não sei De qualquer forma, é um aviso importante Mas enfim, essa atualização então vai acontecer já nessa próxima madrugada Ou seja, amanhã eu vou estar trazendo vários vídeos aqui no canal Então fique ligado Lembrando que nessa atualização vai terminar também o evento do Dragon Ball, beleza? Então se você não fez todas as missões, ainda dá tempo, ainda restam algumas horas para você fazer e pegar os itens gratuitos Inclusive a Epic Games também avisou no Twitter que as skins de Dragon Ball vão estar saindo da loja em breve O meu palpite é que vão sair já amanhã, tá? Então fique ligado, se você ainda está afim de comprar, aproveite os últimos momentos das skins na loja É claro que elas podem voltar, só que pode demorar um bom tempo As skins do Naruto, por exemplo, só foram voltar depois de muitos meses Então a mesma coisa pode acontecer com Dragon Ball, tá? E uma novidade bem interessante de amanhã, né? Que eu já tinha comentado aqui, inclusive, é a volta da Pump, né? Eu comentei que ela poderia estar voltando E agora foi confirmado, tá? Porque olhem só, a Epic Games colocou essa matéria aqui no site deles Falando, né? Sobre a volta do modo Arena Late Game, né? Que é um modo que o pessoal gosta muito E olhem só, de fato, então a Pump vai estar voltando nesse modo Porque eles colocaram ali, ó O que há de novo na Arena Late Game? Conjunto de saque A Arena do Late Game retorna com nova jogabilidade Graças a um conjunto de saque escolhido Especialmente, né? Para promover o equilíbrio competitivo E melhor desempenho Você surgirá com algumas das armas e itens mais populares Dos capítulos e temporadas anteriores, tá? Ou seja, confirmando que a Pump é um desses itens, né? Porque a Epic Games já tinha meio que dado um teaser da Pump, né? Agora falando que armas antigas vão estar aparecendo Lembrando, então, né? Que vai ser só exclusivo no modo Arena Late Game, pelo jeito, tá? A Pump e os outros itens antigos não vão voltar em modos casuais Só que, né? Eu sei que muita gente gosta desse modo Muita gente vai jogar a Epic Games, inclusive Vai fazer algumas competições do Late Game Olhem só, uma delas vai acontecendo dia 1º de setembro, né? Já nessa semana Campeonato Rápido do Late Game Solo E Campeonato Rápido do Late Game Trios 6 de setembro, a mesma coisa 8 de setembro, Campeonato por Grana do Late Game Modo Trios E 13 de setembro, né? Campeonato por Grana Modo Solo 15 de setembro, né? Campeonato Rápido Solo e Campeonato Rápido Trios 16 de setembro, Campeonato Grana Solo E 17 de setembro, Campeonato por Grana de Trios Então, se você já curtiu esse modo Arena Late Game, né? Vai estar voltando com modificações no loot, né? No loot especial ali e tudo E também vai ter competições, ou seja, né? Se você tá afim de dar uma jogada, aproveite para participar dessas competições aí também E, manos, outra parada que eu quero comentar aqui com vocês É a respeito de um bug, né? Que foi solucionado pela Epic Com relação ao conjunto da equipe MAC, tá? Eu já tinha avisado sobre esse bug aqui Que a Zadelta da equipe MAC não estava presente no pacotão líder da equipe MAC, né? Quando você comprava o pacote e não vinha a Zadelta Muita gente acabou pedindo reembolso, né? Por conta disso Mas a Epic Games deu esse aviso hoje Olhem só Nós resolvemos esse problema e concedemos a Zadelta da equipe MAC Para todos que adquiriram o pacote líder da equipe MAC Além disso, devolvemos os tokens de reembolso usados pelos jogadores Por conta da Zadelta faltante no pacotão, tá? Então, se você acabou reembolsando o pacote Que você viu, né? Que não vem a Zadelta Você vai estar recebendo esse reembolso de volta na sua conta E hoje, pra quem não sabe, rapaziada É comemorado o Dia do Gamer, tá? Se você pesquisar aí, Dia do Gamer É exatamente hoje, dia 29 de agosto Eu não sei o porquê é hoje, tá ligado? Mas enfim, a Epic Games postou um meme, né? Sobre isso no Twitter Olhem só Feliz dia do Gamer Pra quem diz que vai jogar só mais um pouquinho, né? Eles fizeram ali uma montagem do Jones Jogando 11 horas da noite, né? Vou jogar só mais um pouquinho E 4 da manhã tá ele ainda jogando O E, né? Escreto ali no canto Ele já virou o caveirão Ficou legal o meme, né? Mas eu achei mais interessante ainda Que eles realmente fizeram uma parada com relação a isso Acho que seria legal a Epic Games postar isso mais de vez em quando Porque me pegou de surpresa, tá ligado? Não é muito comum eles fazerem isso, né? Enfim, queria mostrar aqui pra vocês, né? Claro, meus parabéns aí pra todo mundo, né? Acredito que geral que tá assistindo é Gamer Então hoje é comemorado, né? O nosso dia, né? Pena que não tem ferado, né? Rapaziada Vamos combinar que seria legal se tivesse ferado Aí a gente poderá passar o dia, né? Comemorando, jogando aí E bom, mano Outra parada que eu quero falar é respeito Da votação envolvendo o show da Arena Grande Eu tinha comentado com vocês algumas semanas atrás Que ela tava concorrendo no Video Music Awards De melhor performance de metaverso, né? Junto com outros eventos, né? Que tiveram dentro de jogos E infelizmente, né? Terminou e ela não venceu, tá? Manos, o show que venceu Foi The Blackpink, né? Que aconteceu no PUBG Mobile, tá? Então, né? A Arena Grande aí O evento do Fortnite não venceu, né? Pra tristeza aí da comunidade Muita gente ficou um pouco revoltada com isso, né? Porque foi decidido em votação popular E a galera, né? Tá reclamando que tipo Blackpink, né? Como é K-pop Tipo, K-pop a galera Se dedica muito ali votando e tudo, tá ligado? De qualquer forma, né? Só queria avisar vocês o resultado Né? O show da Arena acabou não vencendo E, manos, um lembrete importante também Da atualização de amanhã É que não vai ser a última atualização massiva Dessa temporada, tá? De acordo com o Leaker Hypix Vai ter uma outra atualização, né? Chegando semana que vem Que vai ser a versão 21.51 Ou seja Pode ser, né? Que algumas coisas a mais, né? Cheguem na próxima semana Tipo, como é .51 E não .60 Acho que não vai ser uma atualização, né? Tipo, muito grande Assim, né? É super massiva Mas algumas coisas podem estar Sendo lançadas semana que vem também, né? Então fica o aviso Talvez a Epic Games Tá tentando esconder algumas coisas Muita gente tá comentando Que essa atualização da semana que vem Pode ter relação, né? Com algum evento ao vivo Porque a Epic não quer vazar já Na atualização de amanhã Alguma coisa assim Vamos ver, né? Vamos ver A expectativa ainda tá alta Em relação a essa temporada Ter algum evento Vamos ver, né? Se isso realmente vai acontecer Espero que sim, né? Mas só lembrei de que amanhã Então, né? Vai ter atualização 21.50 E eu não sei vocês, mano Mas voltando a falar um pouco ali Do modo Arena Late Game, né? Que vai estar retornando De uma maneira um pouco diferente Talvez esse loot, né? Antigo que vai aparecer ali nesse modo Pode ter uma relação, né? Com o loot da próxima temporada Porque eu já comentei com vocês Que de acordo, né? Com o Lycra ali e tudo mais Na próxima temporada Uma grande novidade Vai ser que toda partida Todo dia, na verdade Vai mudar a loot pool do jogo Então, será que no modo Arena Late Game Vai ser a mesma coisa? Tipo, toda partida Vai mudar ali o loot? Alguma coisa assim? Não temos certeza Mas talvez seja algum tipo de teste, né? Que a Epic Games tá querendo fazer Com itens antigos Porque afinal, né? Se mudar todo loot Na próxima temporada Todo dia Os itens antigos vão acabar voltando Então talvez a Epic Games Vai trazer eles de volta agora, né? Pra ver se tá tudo ok Alguma coisa assim A gente sabe que a Epic Games Adora testar as coisas Antes de ser lançado Então vão ver, né? Isso pode ser apenas um teste Da Epic Games De qualquer forma, né? Claro, uma parada legal também Que os itens antigos Vão estar aparecendo amanhã Já no modo Arena Late Game Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo O que você achou dos assuntos Que eu falei aqui E claro, né? Pra você ficar ligado Que amanhã vão ter vários assuntos Para serem discutidos com vocês Afinal, vai ter atualização massiva Chegando, né? Com muito vazamento E muita novidade Aí que eu vou querer mostrar pra vocês E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né? Também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes do jogo Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui